Então beleza pessoal, então bom, continuando aqui com a segue do GTA 5, GTA 5 não, tô tão acostumado a jogar GTA 5 que acabei me enrolando aqui na FAA, GTA 4 aqui para PC, bom, então antes uma coisinha que eu quis publicar antes de começar o vídeo, ó. Ah, peguei mais munição para as minhas armas, mas vamos lá no VLED porque eu não tô pra, eu não tô pra bonito hoje, vamos lá pro VLED que eu não tô pra bonito hoje. Nossa, eu queria ver onde que eu acho aquela Mercedes que eu instalei. Deixa eu colocar na nossa RADIO, sai da... Nossa, Nazaré, Hair of the Dog. A música que é legal. Pendurando pra secar. Pum, Lakutsen. Vá pra lavanderia. Eu acho que essa missão a gente vai ter que atirar. Eu não sei se é essa missão que você tem que ter bastante munição de metralhadora. Então vamos até a lavanderia. Com esse carro um lixo aqui, ó. Ah, tem que descer do carro. Que merda. Tem que descer do carro. Persigo o dono da loja. O cara vai fugir de carro. E a gente vai nesse carro. Vamos atrás da van do dono da loja até que ele pare. Então não vamos ficar atirando coisa. Segura o Capsule Lock. Igual no GTA V você centraliza a câmera no algo. Vamos ver o que acontece se a gente seguir o cara. Então vamos seguir mesmo. Será que é, ó. É, vá atrás da van do dono da loja até que ele pare. É, isso mesmo. Então não vamos fazer nada. Se tivesse escrito ali pra matar o cara, então... Pra matar o cara e ele em movimento. Então a gente vai matar. Tá? Vou dar um pause aí e já volto. Ae. 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 Are. Ae. 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 Ase. Ae. Ae. vamos entrar aqui no carro do do maconha desse maconheiro aqui leva o jaco para o apartamento de oi já na nossa radio que é mais legal até aí curtindo o reggae no carro dele mas vamos deixar na nossa rei o que que é para a gente a mais legal até então vamos lá então para o nosso destino aí dirige até o beco de trás vamos ver o que que vai dar nisso vamos por um raça cut safe acabe com os traficantes de drogas tudo bem então acho que vão fugir de carro sai daqui seus traficantes de bosta vamos usar aqui ó vamos usar aqui a nossa smg aqui eu achei que os caras iam pegar carro mas porra os caras vão de a pé ainda desgraça e ao menos aqui você não precisa buzinar cá já sabe que está aqui leve o jaco para casa na cidade do do meadows park tudo bem então vamos passar para cá passar para cá tem que sair logo tem que parar ligar logo porque eu vou sair daí depois mas é bem ali ó bem que nesse ponto aqui ó vamos lá vá com o jaco até a porta da frente o cara ficará vc deve desculpa desculpa por portrayal Quero a 12 O carangue tá com um 12 Então aquele carangue vai ter que ser no fuzil Aí Agora leve o Jacob de volta para o Homebrew Café Nossa, achei que essa me... Eu não me lembro mais, é porque eu não me lembro mais essa missão Nossa, Metallica que eu tô tocando Nossa, a música é forte Turn the page Aí matamos os bandos de maconha Quer dizer, os bandos de drogados Matamos os drogados Metendo bala neles Ainda não achei o outro carro que eu modifiquei Quer dizer, achei, mas eu não mostrei ainda no vídeo Ainda Quando achar ele Eu mostro Ah é, missão passada Bom, vamos então... Bom, eu vou encerrando então o vídeo por aqui Eu só vou passar aqui Nesse beco aqui Vou pegar um colete Então, missão Então... Falou galera Até o próximo vídeo então E... E fui pessoal Até o próximo vídeo dessa série Tchau